O assunto é com Murilo Rocha. E aí Murilo? Bom dia Lucas, bom dia Luciana, bom dia ouvinte da Band News. Vou entrar nessa polêmica aí também da questão dos aplicativos e... É aquela questão, né? É uma situação que todo mundo tem um pouco de razão. Por mais que a fala do ministro tenha sido, vamos dizer, talvez descuidada ou meio desastrada, né? Meio forte demais, se a Uber fizer que vai embora. E quando ele fala Uber também, é isso, né? Como a Uber é a pioneira, na verdade está se referindo a várias outras... Essas empresas, startups aí de mobilidade, né? De aplicativo aí, de mobilidade urbana. Tem duas questões. A primeira é, isso é um fato, várias pessoas no Brasil aí, talvez na casa dos milhões ou centenas de milhares, como já falamos, dependem desses aplicativos, né? Como fonte de renda, como salário, né? Dependem dos aplicativos. Ele virou uma alternativa. E outra questão, virou uma alternativa também de trânsito para as pessoas. Trânsito mais barato, mais acessível, para as pessoas se deslocarem, se locomoverem nas cidades. Isso é um fato, né? Incontestável. Aqui em Belo Horizonte, havia uma... Se os táxis, né? Não sei quem é que fazia uso de táxis. Vamos falar, 10 anos, 15 anos, vamos pegar mais aí. 15 anos era um problema. Frota pequena de táxis em Belo Horizonte. Não trabalhava em certos horários. Certos dias a demanda era baixa. Então, era um problema também. Então, o Uber veio entrar nessa lacuna da disponibilidade do número de carros e também do preço das corridas, né? Possibilitou que muita gente, num país com transporte público tão precário, que muita gente se locomovesse com mais facilidade. Esse é um ponto. Outro ponto, virou fonte de renda, como a gente disse, para muitas pessoas. Então, não dá para simplesmente falar que se a Uber quiser, ou os aplicativos quiserem, eles vão embora. Mas, aí sim, na outra ponta, por isso que não é um problema tão simples, o sistema de trabalho, né? O nosso colunista aí da Band News, anteriormente, usou a questão da trabalhidade. Trabalho? Como é o termo que ele usou? Eu até esqueci. Sobre a questão da... Que hoje, dos tipos, das modalidades de trabalho, Uber é uma delas, né? Que não tem mais CLT, aquela questão toda, ela também traz uma série de implicações muito ruins aí, que no primeiro momento são atrativas, você não ter um patrão, você fazer esse horário, trabalhar por sua conta, mas aí também tem uma série de questões da não proteção da legislação, né? Você ali está sujeito a uma série de mudanças na forma de pagamento do empregador, sem aviso prévio, de uma hora para outra, não há as garantias trabalhistas. Para você obter uma renda mínima, você tem que trabalhar muitas horas durante o dia e, consequentemente, durante o mês. Então, há uma série de complicadores. Acho que o ministro quis dizer, neste sentido, né? A preocupação do ministro Luiz Marinho, que é um ministro que tem uma história ligada ao sindicalismo do Brasil, é regular as empresas de forma que elas tragam mais garantias para os trabalhadores, né? Não sujeitem os trabalhadores a cargas tão excessivas, tão longas, a jornadas tão longas de trabalho. Mas, neste momento econômico aí, com uma massa de desempregados tão grande, né? Quem está nos aplicativos nem quer se sujeitar a isso, nem quer uma mudança. Por quê? Porque teme que piore, teme que os aplicativos acabem. Na verdade, o receio dos motores de aplicativo, talvez fosse ótimo para eles se regularizassem, mas eles temem que, com muita regulação aí do Estado, os aplicativos desistam e eles percam também essa fonte de renda. Então, é um problema que tem que ser discutido e resolvido com muita habilidade, né? Acho que tem que ter uma mesa de negociação aí, dar algum tipo sim de garantia aos trabalhadores, condições melhores dentro do possível, porque é o mercado também que ele acaba se autorregulando. Então, é importante ter algum tipo de regulação mínima que garanta alguma coisa ao trabalhador. Trababilidade, o ouvinte. Qual? Como é que é o tema? Trababilidade. Trababilidade. Até difícil de falar. Trababilidade. Então, assim, mas é que ele garanta essas questões sem também afugentar essas empresas, porque sem elas também, com certeza, a gente trará uma série de prejuízos, não só para quem está dirigindo aí os aplicativos, não, mas pensando na mobilidade como um todo. Sim, os táxis dão menos problema, mas o preço dos táxis é muito superior, por exemplo, aos preços aplicativos. Já melhorou, já se aproximaram até por causa da concorrência, que foi salutar, né, para melhorar a qualidade dos táxis, tudo, eficiência, disponibilidade, mas acho que exige bom senso, né? O ministro radicalizou um pouco o seu discurso. Claro que ele não quer que a Uber vá embora, porque ele sabe que isso implica em empregos e também em uma questão de mobilidade urbana, mas também as empresas têm que dar sinalizações, têm que dar gestos de certa preocupação com a questão do trabalhador e a segurança do trabalho. Situação bem complicada, viu, essa discussão aí, é uma discussão que ainda vai render muito, né, e a gente torce que pelo menos, não vai ser, não vai chegar num bom termo que vai resolver para os dois lados, mas que pelo menos cada lado ceda um pouco e que o trabalhador tenha melhor condição de trabalho e que o serviço aí seja melhor remunerado também. Essa é outra questão. Com vocês, Lucas, Luciana.